E aí Também o lançamento de uma feira literária dedicada só para as crianças Essa dica agora a gente vai colocar na agenda no calendário do NETV Mas é por um bom motivo, viu? Pelo estímulo ao conhecimento à leitura Foi lançada ontem a Fliportinho O evento terá várias novidades para a criançada E uma delas é que pela primeira vez a festa literária infantil de Porto de Galinhas Não vai ser feita junto com a Fliporto, que é organizada para os adultos As crianças gostaram do mascote A primeira atração da Fliportinho que elas conheceram Uma companhia para leitura e para brincadeiras A programação ainda não foi divulgada Mas uma coisa é certa Vai ser uma festa com diferentes polos de leitura Com espaço até mesmo para história em quadrinhos Onde vai ter a feira de livros, vai ter a exposição do concurso literário Das 60 histórias que foram escolhidas Vai ter também o circuito de palestras pedagógicas Fora atração, cantoria de cordel, teatro, enfim A ideia é fazer realmente uma grande festa durante esses 5 dias No lançamento oficial foram divulgados os nomes dos 60 vencedores do concurso de histórias em quadrinhos Durante a Fliportinho vai ser lançado um livro com as histórias selecionadas Entre os jovens autores estão Francisco e Manuela É a primeira vez que eu lanço e eu acho muito legal Também estou nervosa, né? Porque tem outros participantes Mas eu acho que eu me saio bem Eu desenho bastante e é uma coisa que eu gosto Aí... bomba, né? Bom, o concurso de histórias em quadrinhos foi realizado em parceria com o portal PE 360 Graus 300 estudantes participaram do concurso que teve 60 histórias selecionadas Bom, o lançamento do livro vai ser uma das atrações da Fliportinho Entre os dias 18 e 22 de agosto em Porto de Galinhas É, mas a edição adulta do evento a Fliporto será num período diferente De 5 a 8 de novembro também em Porto de Galinhas De 5 a 9 de novembro também em Porto de Galinhas